A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toda vez que faz algo por obrigação Você mata todos os seus sonhos Toda vez que faz algo por obrigação Não siga as regras Não, é de desespero Faça valer cada dia Pois podem ser os últimos E eu busquei a minha paz Mas não achei E eu busquei a minha paz Mas não achei Eu tentei viver E eu tento viver Viver O mundo tem muito mais pra oferecer A vida tem muito mais pra nós O mundo tem muito mais pra oferecer A vida tem muito mais pra nós O mundo tem muito mais pra oferecer A vida tem muito mais pra nós E cada canto da cidade Eu já existia Muita loucura E cada noite E cada toque que descia Uma porrada E a cabeça E a lição Encontrei, eu busquei a minha paz Encontrei, onde eu sei viver Hoje eu sei viver Eu sei que você vai se arrepender se eu não viver Eu sei que você vai se arrepender se eu não viver Não deixe a noite passar em branco Seja mais um louco Que vente e se arrepender Não deixe em controlar somente Não faça da sua vida um rascunho Porque talvez amanhã não reste tempo de passar a limpo Não deixe em controlar somente Não deixe em manter Não deixe em manter Não deixe em manter Não deixe em manter E atocou suas palavras Você não consegue enganar mais ninguém além de você Sua falsidade corrompiu as pessoas A sua volta criatou mais mentiras Você derrotou a si mesmo Mas agora a sua máscara corrompiu as pessoas Abriram os olhos Você ganhou o mundo apenas pra socar o sangue de noces A vida vai te ensinar A ser um homem de verdade Quanto mais você fala Você mente Suas mentiras se tornaram A desgraça de muitos Quanto mais você fala Mas você mente Suas mentiras se tornaram A desgraça de muitos A desgraça de muitos A desgraça de muitos O que você mais quer Se desenvolveu A desgraça de muitos Um mundo Que não é E nossas vidas, nossas poderes serão corretas Sou você por mim, quem são seus amigos? Quanto mais você falar, você mentir Suas mentiras se tornaram a desgraça de muitos Quanto mais você fala, você mentir Suas mentiras se tornaram a desgraça de muitos Não desperdiça amor, aos ingratos e mentiras Não desperdiça amor, aos ingratos e mentiras É só vai, detestam-me É só vai, detestam-me Não vejo a ordem, nem o progresso Que tanto ouviu falar Eles são porcos, que estão no poder Tentando nos guiar Estamos sendo roubados E apoiados pelas costas Estamos sendo roubados E apoiados pelas costas Eu vejo as pernas Eu vejo as pernas que a mídia tenta esconder De você Eles só querem te alienar e controlar Quem é você? Não, não vamos pensar Vamos, é assim Não, não vamos pensar Vamos, é assim Eu não venho, existe amor Não vou te contar, que você Este astema é corrompido Não deixem corromper você Este astema é corrompido Não deixem corromper você Nossa bandeira Tem mais estrelas Mas falta algo em nossa mesa Só querem nos comprar Só querem nos vencer Eles só querem te enganar Eles só querem te enganar Atención a uma, eu realmente amo E assim E aí 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 E eu consegui voltar em cada que eu Não querem te manipular E vão agir contra sua vontade Guiarão seus passos a caminho da maldade Este astrima é cumprido Não deixem corromper você Este astrima é cumprido Não deixem corromper você Nossa bandeira tem mais estrelas Mas falta algo em nossa mesa Só querem nos comprar Só querem nos vencer Não deixem corromper você 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 Se alguém te derrubar, derrubir de volta Seja seu próprio Deus e seu estado Latorial A vida é constantia Então siga os seus instintos Não seja mais um meme em meio a todos O homem bem Me fez vencer Me deu forças para viver O sangue em mim Pertence à luta Me faz viver E aprender Seja seu próprio Deus Seja o mundo é seu Seja seu próprio Deus Ami quem te ama Odeie quem te odeia Morte aqueles que tentarem te atingir O inferno Existe Ele é aqui Vivemos em meio ao caos Vendo aqueles que não temos parte Dizem que é pecado seguir suas voldades Mas naturalmente Mas naturalmente é infeliz Aqueles que se oprimem Para serem iguais Para serem iguais a todos Seja seu próprio Deus Bendem os seus Seja o mundo é seu Seja o mundo é seu Siga as tuas ideias E seja apenas você Nossas vidas somos nós quem guiamos Nossas ideias não se deixam levar Seja mais forte, porém verdadeiro Mais forte até do que um guerreiro É real o que vivemos Não se enfoque sendo mais um fraco Seja você Seu próprio Foder A vida é sua Você A vida é sua Seja O que é que é isso?